RH estratégico de A a Z. Você votou, escolheu qual é a palavra que a gente vai trabalhar na letra A, inaugurar essa série. Não poderia ser melhor, vamos falar de avaliação de desempenho. Vou te explicar o que é e como usar isso de forma estratégica no seu dia a dia. Avaliação de desempenho. O que é e por que ela é estratégica para o RH? Avaliação de desempenho é uma forma de medir o nível de contribuição, seja ele individual, dos colaboradores, dos líderes ou de equipes e até mesmo a empresa. A gente tem aí resultados, apuração de resultados da empresa. Então, no processo de avaliação de desempenho, o que é importante? A gente combinar o que você espera de uma pessoa ou de uma equipe no início de um período e ao final você faz essa avaliação. Você vai atribuir, de fato, uma nota ou um conceito para que a pessoa, a partir da referência do que era esperado dela, entenda se ela consegue atingir as expectativas, se ela supera as expectativas ou se ela não está entregando o que é esperado para o escopo, para o cargo, para a função dela. Então, a avaliação de desempenho dá esse balizamento e isso faz com que a gente consiga diferenciar e entender o que é uma pessoa de alta performance, ou seja, uma pessoa que supera, de fato, expectativas da empresa e uma pessoa de baixa performance. Por que a avaliação de desempenho é estratégica para uma empresa? A gente sabe que a gente vive num momento em que os melhores profissionais, os talentos, eles buscam empresas com propósito, que eles se identifiquem, mas também eles querem ser reconhecidos pelo seu nível de contribuição. Então, você tem que entender, de uma forma estratégica, como é a cultura da sua empresa, o que você quer reforçar com o processo de avaliação de desempenho. É ele que dá um dos principais sinais visíveis de cultura. E um dos exemplos é esse. Se você é uma empresa que fomenta a colaboração, eventualmente o seu processo de avaliação de desempenho pode ter um peso maior em metas coletivas do que em individuais. Se você quer incentivar a meritocracia no nível do indivíduo, eventualmente você vai dar uma tinta maior, um peso maior para o individual. Então, para que você use isso de forma estratégica, você sempre tem que entender que sinal você quer passar para os colaboradores, para a liderança da empresa. Isso é fundamental. E aí, como não poderia deixar de ser diferente, a gente tem que pensar. É possível que um time inteiro, ou grande parte das pessoas, sejam bem avaliadas num ano em que a empresa teve baixa performance? Não me parece muito coerente. Você pode sim ter pontos fora da curva, pessoas que se destacaram mais, pessoas que tiveram aí um esforço com resultado maior num ano difícil, mas em linha geral, se a empresa não atingiu resultado, é porque as pessoas ou não inventaram soluções diferentes, o suficiente, criativas, não conseguiram ter velocidade ou se diferenciar da concorrência, não conseguiram conquistar aí o coração e a preferência dos seus clientes. Então, de uma forma estratégica, a avaliação de desempenho está totalmente atrelada à performance de negócio. E quando você consegue saber quem são as pessoas ou equipes que entregam mais, você está fortalecendo a sua empresa no mercado, a competitividade. E também essa avaliação pode resultar em desligamentos. Pessoas de baixa performance podem sim ser desligadas a partir de uma avaliação de desempenho. E só para a gente fechar esse tema aqui, muitas empresas olham para além de metas e entregas objetivas, olham o comportamento, a forma como a pessoa entregou resultados também. Isso é muito interessante e tem alguns possíveis impactos, né? De distorções de avaliação, caso ela impacte ali em pagamento de bônus, de remuneração variável. Mas fica aqui uma dica de como usar isso de forma estratégica e se tornando aí um RH que alinha desempenho a resultados de negócio. Esse foi o vídeo que falou de A, avaliação de desempenho. Nosso próximo vídeo vai falar de business partner. Então, não perca. Aproveita agora, se inscreve aqui no canal, dê o seu joinha e também ative o sininho para você ser o primeiro a ser avisado quando a gente lançar o vídeo. E lembrando, Laura Vidal Consultoria agora é SALT, Transformation Insights. É essa nova identidade visual, essa nova marca que vai te acompanhar para te ajudar a ser um RH de resultados. SALT, Transformation Insights.